Olha, quem tem comércio em bairro sabe da dificuldade em manter as portas abertas nesse período de crise. Em Jacaraípe, na Serra, a luta também é contra os bandidos. Pois é, eles não se importam com os equipamentos de segurança e dão trabalho para quem tira das vendas o ganha-pão. No vídeo é possível ver o criminoso chegando na loja. Rapidamente ele tenta arrombar a porta lateral do estabelecimento. O bandido não consegue de uma forma e tenta da outra, mas sem sucesso. Depois vai para a porta da frente, mas também não consegue. Ele tentou várias vezes, ficou 10 minutos tentando invadir a loja. As proteções nas portas que a gente colocou funcionaram, mas infelizmente ele não conseguiu arrombar aqui, saiu e arrombou em outro lugar. A tentativa de roubo aconteceu nessa loja de informática no bairro Jacaraípe, na Serra. Tiago é o dono do local e antes mesmo dessa ação criminosa, já tinha instalado câmeras de segurança, alarmes e reforçado a porta. Diante de tanta insegurança, os comerciantes estão tendo que investir em mais equipamentos para a proteção das lojas. Depois da tentativa de assalto a este estabelecimento, o proprietário resolveu instalar este equipamento aqui, que funciona como um sensor externo. Toda vez que uma pessoa passar por aqui, durante o período em que a loja está fechada, um alarme é acionado no aparelho do dono da loja. Assim, ele tem acesso a tudo o que acontece por aqui, através das câmeras de vídeo monitoramento. É a tecnologia a serviço da segurança de quem se sente abandonado pelo poder público. O primeiro é a investigação. A investigação é precária. A polícia civil não tem recurso nem tem efetivo para isso. E quando ela precisa, por exemplo, de imagens de câmera da prefeitura, várias delas não funcionam. E o segundo grande problema é o sistema prisional. Esse cara mesmo que tentou roubar minha loja, se ele fosse preso nesse dia, no mesmo dia ele seria solto, eu tenho certeza. Essa mulher que tem medo de mostrar o rosto, já investiu em segurança, mas não viu retorno. Um dia antes da inauguração da loja, ladrões invadiram o local. Antes de eu inaugurar, já levaram tudo? É complicado. Estamos inseguros, estamos à mercê dos bandidos. A polícia nem passa aqui. E quando passa, nem bom dia dá, nem olha pra gente. Complicado é pouco, né? Impressionante como os bandidos estão audaciosos. Bom, a PM disse que toda a região de Jacaraípe conta com o policiamento dia e noite. E a polícia civil fala que investiga os casos registrados em delegacias. Por isso, orienta que as vítimas registrem as ocorrências.